Escanteio pro Coxa, lá pela esquerda, é o Verdão Coxa Branca tentando diminuir o marcador Vem Galdesane pra bola, autorizado, perna direita bateu, fechada, defesa subiu pra tirar A bola permanece dentro da área, o Curitiba insiste por aí, o jogador do Santos vai desabar Querendo a falta, o árbitro mandou levantar, não foi nada A bola permanece com o Curitiba na esquerda, Galdesane tem liberdade, entrou, pintou, meteu pra trás pra Newton Ajetou pro chute de fora, Giovanna Gusto limpou, perna direita bateu pro gol GOLAÇO! 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 O Santos tem dois, o Curitiba cresceu, o Curitiba foi pra cima, o Curitiba diminuiu. Comemora com sua gente, a sua gente lá fora comemora muito o seu Giovani Augusto. Porque é de gols que a galera gosta e o Verdão precisa. Transamérica!